boletim. Boletim, torcida Ritz Brasil, Catar dois mil e vinte dois, rumo ao Hexa. Vamos falar do jogão que vai acontecer logo mais, o primeiro jogo da semifinal tá comigo a Cris, Cris, bom dia, tudo bem? Bom dia, Kiko. Vamos falar de esportes, daqui a pouco, às dezesseis horas de Brasília, quinze horas do nosso horário, nós teremos o jogo de abertura da semifinal da Copa do Mundo, Catar dois mil e vinte e dois, Argentina e Croácia, quem que cê coloca como favorito aqui? Olha, é aí uma decisão difícil porque a Argentina tá sendo favorita pela maioria, mas eu acredito que a Croácia tenha aí grande capacidade, Croácia vai retrancar, vai colocar ali um time totalmente retrancado pra segurar aí pros menores, eu acredito que a Croácia tem muita chance de passar pela Argentina hoje. Argentina vem com o que tem de melhor, atenção para a escalação da Argentina pra hoje já confirmada pelos técnicos, Argentina vem com Emiliano Martinez no gol, Molina Otamendi Romero e Tagliáfico, Depou, Enzo Fernandes e Mac Alistair, Di Maria que está de volta ao time, Di Maria estava no banco de reserva, vocês lembram no jogo anterior, estava sentindo dores mais volta agora, Leonel Messi e Juan Álvarez, esse é o time da Argentina, a Argentina vem com o que tem de melhor. A Argentina ela pode retirar um benefício, pode não, deve vai tirar um benefício porque hoje vai ter Di Maria em campo, Di Maria com o Messi formam uma dupla ali muito boa, então a Argentina vai dar um trabalhinho. E eu vou falar uma coisa pra você, a Croácia vem com o mesmo time que jogou contra o Brasil, tem uma única dúvida só, vem com o povo, sabe o que é o povo né? O Livakovic, que é o goleiro, né? Tem oito braços esse goleiro, vem com o Ruranovic, vem com Lovren, vem com o Vardyol e o Sousa, vem com o Kovacic, o Brozovic, o Modric, que é o gênio do time, é o cara, é o craque, 37 anos tem o Modric, incrível que joga de bola, vem com o Passalic, Passalic e vem com o Kramacic ou aí a dúvida, entre o Kramacic e o Petkovic, né? Que tá na dúvida, o Petkovic jogou depois contra o Brasil e o Kramacic entrou, agora eles podem se fazer o inverso e vem com o Pericic, que é o centroavante nato da equipe da Croácia, da seleção da Croácia, ou seja, a Croácia vem também basicamente do mesmo jeito que jogou contra a seleção brasileira pra enfrentar a Argentina, até porque é a mesma escola. Basta saber, basta saber se os caras vão pipocar pra Croácia igual o Brasil pipocou, né? Pra Croácia, que eu acredito que a Argentina não pipoca pra ninguém. Eu vou ser sincero pra você, eu gostaria muito que desse Croácia em Marrocos, mas se tiver que colocar um favorito aqui, não tem como não colocar a Argentina como favorito nesse jogo, né? Não dá. É, da mesma forma como o Marrocos, eu queria muito que o Marrocos passasse pela França, mas a gente sabe que é totalmente difícil, só se acontecer uma zebra muito grande, que já se provou que essa Copa é a Copa do Mundo da Zebra, mas eu acredito que esse fato não aconteça. A Croácia, ela vai tentar retrancar e a Croácia, ela tem capacidade. Tem. A Argentina é boa, mas a Croácia mostrou que consegue passar. O Brasil também era um dos grandes favoritos. A Croácia vai tentar fazer com o argentino que fez com o Brasil, levar o jogo para as penalidades máximas, confiando no Livakovic, que é o goleiro da Croácia. O cara pegou, foi seis pênaltis até agora na Copa do Mundo. Seis pênaltis na Copa do Mundo. O cara é sensacional, um grande pegador de pênalti. E curiosidade sobre o Livakovic, ele não seria goleiro, ele seria um diplomata da Croácia, mas acabou vindo ser goleiro. E uma curiosidade sobre o Modric, o Modric é um cara sofrido pra caramba, refugiado, teve voo assassinado, a história de vida do Modric é uma história incrível, não só do Modric, como da maioria dos jogadores da Croácia, né? São incríveis a história dos croatas aqui, sabe? Não tem como quando você começa a ler sobre a história de vida desses caras, não torcer por eles, sabe? Eu não sei, eu acho que a Croácia desde 2018, por tudo que jogou, merecia ser premiada essa geração de Modric, merecia ser premiada pelo menos com uma final de Copa do Mundo. Foi exatamente o que eu falei, eu disse. Uma vitória, porque eles foram até a final de 2018 ali, mas a França patrulhou eles lá em 2018, quem sabe ele chegar nessa final agora, quem sabe a Croácia vai coroar esse leigo com o título, né? Exato, e eu disse que eu estava torcendo pra Croácia, aí me falaram, ah, mas a Croácia eliminou o Brasil, como que você vai torcer? Por isso mesmo. Mas só que a Croácia, ela teve capacidade pra eliminar o Brasil, o Brasil, ele foi eliminado por incapacidade, o Brasil, a único culpado da eliminação do Brasil nessa Copa do Mundo é o próprio Brasil. O Brasil perdeu pra ele mesmo, né? Então não tem como a gente ficar com raiva ou não torcer pra Croácia. Eu sou mais torcedora da Croácia hoje do que da Argentina. Evidente, eu nasci croata, eu falo croata, né? Eu sou croata, meu nome é Kiko Witt, né? Porque a Croácia merece por toda a história de vida e porque também tirou o Brasil, merece chegar a final. Mas é um grande jogo de bola, marquem aí a partir das 15 horas do nosso horário e apesar de colocar a Argentina como favorita, vou torcer pra Croácia, mas eu não sei não, eu tô torcendo aqui pra Croácia, mas tá difícil. Grande abraço, Cris. Obrigada, Kiko. Obrigada a você que nos acompanhou até essa reta final do nosso Jornal Integração.